Foi morto depois de sair da festa de final de ano, da empresa. Imagina a sua, né? As empresas já estão com as festas de final de ano. Aí ele decidiu dar uma passadinha num bar. E lá foi atacado por um colega com um taco de sinuca. Veja só, mas o que que leva um colega de trabalho a meter uma sinucada no cara, hein? O que será que deu? Vamos ver. Às seis e quinze da tarde, Jefferson e o amigo chegam no bar. Ele é o que está de camisa azul. Repare que o amigo cumprimenta as pessoas que estão do lado de fora. Entre elas, este homem de boné branco. Ele e uma mulher já estavam há horas no local. Quinze minutos depois, esse homem sai do bar com um taco de sinuca na mão. Jefferson também sai. Os dois conversam e parecem até se abraçar. Jefferson se afasta e, de repente, é atacado pelo homem, que dá vários golpes com um taco de sinuca nele. Os dois caem no chão. A vítima ainda leva um soco no rosto. Várias pessoas tentam separar. O SAMU chega meia hora depois. Os socorristas fazem um curativo abaixo do braço de Jefferson e o colocam na ambulância. Um deles chega a pegar o taco de sinuca, que se partiu durante a confusão. De acordo com a PM, o Jefferson e o amigo dele tinham acabado de sair da festa de confraternização da empresa onde trabalham. E resolveram parar no bar para tomar uma saideira. Os dois moram aqui no bairro. E, segundo testemunhas, todos que estavam aqui no bar no momento do crime se conheciam. Jefferson foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. O caso está sendo tratado pela polícia como lesão corporal seguida de morte por motivo fútil. O suspeito ainda não foi preso. Se imagina só, hein? Uma sinucada, um taco de sinuca e o cara está morto. Ah, será que o cara tinha a intenção de matar? Era só machucar? Era assustar? Tudo isso vai ser motivo agora de prova. Talvez, talvez, esse cara aí, o que matou, não tivesse a intenção. Mas aí, agora veio um assassino. Um assassino por conta de um taco de sinuca. Está aí.